Oi pessoal, tudo bom? Como vocês sabem, ano que vem vai rolar um super evento esportivo no Rio de Janeiro e pra testar o conhecimento dos meus amigos eu dividi em dois grupos e a gente vai fazer um torta na cara com perguntas sobre esportes Eu não sei o que vai acontecer, eu sou só apresentadora mas eu só farei umas perguntinhas bem legais e vamos conferir Vamos lá, primeira pergunta, Nicole Marada Como se chama o esporte que é jogado com peteca e raquete onde o objetivo do jogo é rebater a peteca sobre a rede para a quadra do adversário A, squash, squash, B, badminton Meninos que eu vou! Eu sempre sou eu Milene e Carol, sem roubar, porque vocês vão... Mão na orelha, você não está com o rosto Eu já estou Tá, vai Quais são os esportes que compõem o triado? A, canoagem, corrida de 10km e natação B, natação, bicicleta e corrida Bambu, safão Qual a distância percorrida na modalidade de reno? A, 2.000 metros B, 10.000 metros C, 300 metros Eu, eu, 2.000 metros Acertou! Isso é ponto! É, esqueci as coisas aqui Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy Alexandra e Ana Uliza Qual das alternativas não é um estilo de nado disputado na prova de natação? A, borboleta B, livre C, costas B, sincronizado Ai, olha, borboleta A, borboleta Marcela, Eagle Vamos lá Qual a divisão de tempo de uma partida de basquete? Quatro tempos De quantos minutos? Vinte Não! Pericas e Du Qual o comprimento da piscina olímpica? A, 10 metros B, 20 metros C, 25 metros D, 50 metros E, 100 metros Perica, bateu primeiro Sem Não Boa! 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 Segunda e última rodada Nicole Marata Vamos lá Quantas modalidades fazem parte do evento que vai acontecer no evento? A, 60 B, 87 C, 15 D, 123 E, 28 E, 28 87 Não A, 60 Boa! 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 Vamos lá, bambu, sapão. No box. Aí é igual a menina. Como é o nome da categoria com menor peso? Zalo. É pena. É pena. É mosca ligeiro. Abu, abu, abu. Alexandre Ana Luíza. É uma pergunta muito aleatória. Vai no chute. Quantas penas tem a peteca de badminton? A, 16, B, 20, C, 14, D, 15 e 30. Não, Ana. Não, Ana. Eu quase ia bater agora. C. Não. Badminton. Badminton. Crete. Marthela e Eagle. Qual a última prova disputada nesse evento? A basquete, B boxe, C maricona, D vôlei de praia ou E futebol. Vamos estar sofrendo? Não, 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 não. Eu escutei. Vai então, confio em você. Por que eu bati, né? C. Virica Zidu, vamos lá. Qual a altura máxima de uma plataforma de salto ornamental? A, 20 metros. B, 10 metros. C, 15 metros. Põe a mão na orelha. B, 30 metros. Ou E, 5 metros. 10 metros. Aê! 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 Que gostoso! Pra desempatar, né? Vamos lá pra última pergunta. Pra que uma partida individual de tênis de mesa haja um ganhador, devem ser disputados quantos games? A, 1. B, 2. D, 3. C, 5. D, 7. Ou E, 9. P óajo! Ai, marasda. Escreou tudo. Sim! Naaããão! C, 5. Não! Eulied e auri na euron! Tá todo mundo contra mim e eles querem que eu participe de uma rodada, então, a ler, a limpa. Uma das provas abaixo não são realizadas para competições de ginástica artística masculina. Qual é esta prova? A. Salto sobre a mesa. B. Trava de equilíbrio. C. Argomas. D. Solo. E. Barras paralelas. A. Líquido. E. A. Minha filha. Meu Deus. Posso, amigo, seus lobos? Pô, é a cantada dela. A. Líquido esse negócio. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa bagunça e o vídeo faz parte do projeto O Brasil Inteiro Joga, que eu vou deixar o link aqui embaixo do site para vocês entrarem e darem uma olhadinha. e eu vou deixar dois vídeos linkados aqui do lado para vocês conferirem também. Um beijo e até mais. 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 Um beijo e até mais.